Vai Corinthians, Bravas, tricampeãs da Supercopa do Brasil. Neo Química Arena, Corinthians 1, Cruzeiro 0. Tá chegando a hora, senhoras e senhores, olha o troféu. Vai Bravas, vai Corinthians! Vai Corinthians, Bravas, tricampeãs, Supercopa do Brasil. É as Bravas que estão, senhoras e senhores. Linda festa Itaquera. Mais um título, mais do que merecido. Gruda Fiel, mas essa exclusiva. Gruda Fiel no YouTube. Siga lá, vai Corinthians! Vai Corinthians! As Bravas, Supercampeãs! Projeto impressionante do Esporte Clube Corinthians Paulista. Elas não perdem finais. Parabéns, Bravas. Parabéns, todos envolvidos. Gruda Fiel Exclusivo!